Música Herat, localizada no noroeste do Afeganistão, é sua terceira maior cidade e capital da província de mesmo nome. É considerada a capital cultural do país, onde se encontram as mais antigas mesquitas, fortalezas e madraças. Sua fronteira com o Irã é aberta e as estradas que ligam a cidade ao país vizinho têm grande importância estratégica e econômica. Sua população é de aproximadamente 1,8 milhão de habitantes, que residem principalmente nas zonas rurais. A cidade abriga uma sociedade multiétnica. Os povos Tadik e Farsiwan compõem cerca de 65% da população. Enquanto os Pashchuns correspondem a 30%. Ali também vivem Asaras, 2%, Osbeques, 2% e Turcomenos, 1%. Todos grupos muçulmanos. Assim como em todo o Afeganistão, a maioria dos muçulmanos de Herat é sunita. Mas a convivência com o ramo xiita costuma ser pacífica. Após a queda do governo comunista em 1992, a cidade se tornou relativamente segura. Estavam sendo realizadas obras de recuperação dos estragos causados pela guerra com a União Soviética. Porém, em 1995, Herat se tornou a primeira cidade de língua persa a ser capturada pelo Talibã. O confinamento das mulheres e o fechamento de escola para meninas levaram os moradores de Herat a protestar contra o Talibã. Mas o povo foi disperso com a violência e um toque de recolher foi imposto. Depois, em 1999, outra rebelião foi esmagada pelo grupo terrorista. Herat foi uma das primeiras cidades retomadas pelo Talibã em 2021. Após a invasão, mulheres saíram às ruas para, em vão, demonstrar sua frustração contra o novo governo, reivindicando seus direitos de estudar e trabalhar. O Afeganistão é uma nação que sofre há décadas. É uma das menos alcançadas do mundo. 99,9% da população é muçulmana, com 72 grupos étnicos não alcançados. É um país extremamente fechado ao Evangelho. Muçulmanos fundamentalistas são altamente militantes contra qualquer religião que consideram como uma ameaça. Em 2022, de acordo com a organização Portas Abertas, o Afeganistão passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de perseguição aos seguidores de Jesus de origem muçulmana. Oremos! Clame pelos muçulmanos de Herat, que eles possam ouvir as boas novas e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Lembre-se de orar também pela conversão dos governantes. Peça ao Senhor que abra as portas para a reentrada no país de servos fiéis, que desejam ver ali a glória de Deus custe o que custar, que surjam novas oportunidades para que a fé em Jesus seja compartilhada, mesmo em meio ao perigo. Ore por segurança e sabedoria. Ore pelos seguidores de Jesus que se encontram em Herat e em todo o Afeganistão. Que o Senhor os livre do mal. Que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre os nossos irmãos, que enfrentam grande perseguição por amor a Jesus. Que eles permaneçam firmes na fé. E clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Herat e em todo o Afeganistão venham aos pés da cruz até 2030. E clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Herat e em todo o Afeganistão. E clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Herat e em todo o Afeganistão. E clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Herat e em todo o Afeganistão. E clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Herat e em todo o Afeganistão. E clame para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Herat e em todo o Afeganistão. A CIDADE NO BRASIL